Aí, estamos aqui com o Locutor Guerreiro. Vem pra cá, Locutor Guerreiro. Estamos aqui ao vivo, direto da Bombonilha, do nosso amigo comandante, nosso grande primo, é o comandante, apresentando aqui o Sul Minas Capri. Ela tem salido o maior show, os maiores prêmios da cidade, aqui de Campo Belo. O Sul Minas Capri está sendo premiado para Campo Belo, região para todo o sul de Minas, representando o Hospital de Alpenas, ajudar o próximo lá, ajudar o próximo, vai bem para a nossa vida. Muito bem, concorrendo a muitos prêmios? Concorrendo a muitos prêmios, estamos na participação aqui ao vivo, diretamente na segunda, hoje é... Terça-feira? Terça-feira, 25, dia 25 de junho, 2019. 2019, representando aqui o comandante. Olha, e os prêmios? Fala os prêmios aí, primo. Os prêmios estão aqui, tem uma... Locutor Guerreiro. Uma moto Honda, 160, é uma moto Honda, tem uma S10, então tem o Renault. Renault Kid, muito bem, muitos prêmios para você ganhando essa live, essa transmissão, ao vivo, com o certificado de contribuição, Super Minas Capri, Locutor Guerreiro. Aí, dá tchau para a turma. Tchau aí. Locutor Guerreiro, até mais aí. Até mais, primo. Só assim.